E o Vitor Pereira pergunta qual sua opinião sobre a GSX-S750 da Suzuki nesse segmento, recomenda alguma outra? Victor, eu acho essa moto excelente, para quem não tem uma grana para pegar uma mil, essa moto é excelente. E quem estiver querendo aproveitar a oportunidade de ter uma 4 cilindros num preço bom, com descontos, este será o ano para comprar a GSX-S750. Por quê? Eu acredito que essa moto saia de linha até o ano que vem. Tio Chico, você é doidão, você está mandando o caboclo comprar uma moto que vai sair de linha. Tô. Tô porque a tendência, a tendência global, são as motos 4 cilindros começarem a ser motos caras, bem segmentadas, porque são motos caras para fabricar, caras para vender, caras para manter, e motos que em sua maioria atendem ao promote e tudo mais, só que são motos que vão ter cada vez mais restrição no mercado, pelo custo para as montadoras. As montadoras, todas elas já há uns 10 anos ou mais, eu vou dizer 15, já entenderam que as bicilíndricas são motos com um custo menor para a produção, para a venda, para a manutenção, para as questões legais ambientais e de leis, tanto para a Europa quanto para o Brasil e outros países que utilizam dessas leis restritivas ambientais. E as bicilíndricas são as grandes vedetes, vedete quem fala é velho, né? Putz, agora me entreguei. As bicilíndricas, elas são as grandes, as meninas dos olhos, não adianta também, é a mesma coisa, é coisa de velho. Enfim, é moto cabrocrática para as montadoras, na relação custo-benefício. E as quatro cilindros, cada vez mais caras, cada vez mais restritas. Então, a Suzuki, Kawasaki, que ainda trabalham com quatro cilindros, Honda também, né? Mas a Honda está cada vez menos, tá? Quando chegar a Hornet, bicilíndrica, maravilhosa, maravilhosa, tá? Vou repetir, maravilhosa. Esse motor bicilíndrico da Honda vai ser maravilhoso, tá? A galera que fica chorando aí, ai, não presta porque não é o Hulk com quatro caneco. Tá bom, amiguinho, quando chegar a moto você vai ver. E eu sou da época da Ducati, velho, dos anos 90. Eu tenho uma Ducati dos anos 90, bicilíndrica, a moto é um canhão, entendeu? Eu sempre tive quatro cilindros, mas depois que eu peguei uma Ducati, motor desmodrômico, velha, e já era uma moto caceteira, aí você começa a mudar de ideia. Muitas pessoas que falam isso dos motores bicilindros não sabem porra nenhuma de ficar aí. Porque só provaram quatro cilindros e acham que é MT-07 mesmo. Aquele motor da MT-07 é maravilhoso, mas tá bom. Então a GSX 750, a S750, é uma moto que vai sair de linha, mas vendeu bem. Esse motor é durável, é um motor que não quebra. Ela vai estar com super desconto. A Suzuki está trabalhando bem os valores. Desde 2023. O ano inteiro a Suzuki Brasil mandou bem nos preços. Eu estou elogiando novamente a Suzuki do Brasil, J Toledo, porque fez um ano de 2023 excelente, com bons preços, baixou o preço das motos, foi pra briga. Tem moto que não quebra. É moto pra você ficar, se quiser, a vida inteira. Esse é um exemplo de moto que não quebra. Quer ficar com a moto? Pode ficar, vai ter peça. É uma moto de longa duração. É uma moto que tem uma performance boa. É uma moto que tem um design bonito. Ela não vai perder. O design dela é muito atemporal. Não vai ficar feia com o tempo. E é uma moto que vai ter... Vai ter longevidade com peças. Vendeu bem e tem preço bom. E vai ter promoção esse ano. O Suzuki está fazendo promoção. E repito, recomendo a compra, mesmo que a moto saia de linha. Porque a Suzuki, ela realmente vendeu muita dessas motos. E essas motos têm peça, têm suporte. Então, da mesma forma que eu falo da Veistron 650. Veistron 650 vai sair de linha, vai entrar. Pras duas motos, vão entrar... Pra essas duas que eu citei. GSX-S750, quadricilíndrica. Veistron 650, bicilíndrica. Motor em V, 90 graus. Pra essas duas motos, vão entrar duas motos também. Que tem um motor de... Vou falar 800 cilindradas, mas não são 800. Menos. Só que bicilíndrico em linha. Não mais em V, mas em linha. Então, vai chegar a GSX-8. Ou S8. GSX-S8. E vai chegar a Veistron 800. Que vai tirar essas duas motos de linha do catálogo. Eu recomendo a Veistron 650. Fui proprietário de uma Veistron 650. E digo pra vocês. Não quebra. Melhor manutenção que tem. Eu sigo muito o que... Eu gosto muito do que o Garra Motos Racing fala. O Rodrigo. Que ele diz, cara, de todas as motos que eu trabalho aqui. A Veistron 650 não quebra. E eu digo pra vocês. Tenho a minha. Tive a minha por quatro anos. Não quebrou. Nunca teve problema. Então, a moto espetacular. Excelente. A mesma coisa a GSX-S750. Mesmo sendo a quadricilíndrica, que é a manutenção mais cara. Mas é uma moto que não quebra. Então, recomendo a compra. Mesmo que sejam motos que saiam de linha. Agora, pra você que fica com receio. Poxa, mas eu não quero comprar moto fora de linha. Tudo bem. Então, espera que vai ter a chegada. Não sei se esse ano ou no ano que vem. Da GSX-S8. Que é esse motor novo da Suzuki. Bicilíndrico em linha. Não em V mais. E não quadricilíndrico. E que vai ser uma promessa boa. Porque é um motor aí que promete tudo de bom. Promete potência, economia. Mas eu também não posso falar nada. Porque é um motor novíssimo. É um motor novo. A gente nunca viu esse motor em operação aqui no Brasil. Então, eu não posso falar muito desse motor. O que eu posso dizer é que essas duas motos que estão sendo vendidas no Brasil ainda. Suzuki Vestron 650. Baixou o preço. A Vestron tá com preço mais baixo. Nos meus patrocinadores Lider Motos e Guimarães de Motos também. E na Suzuki Brasil. Além da GSX-S750. Baixaram o preço. Então, por isso. Essas motos estão em transição no mercado brasileiro. Mas são motos que não quebram. São motos que valem a pena. Vendeu muita peça. Só pra vocês terem ideia. A Vestron 650 com essa mecânica. Ela é vendida desde 2010. 2009 e 2010. Imagina. Quantos anos. De 2010 a 2023. 24. E ainda está operando. A gente saiu de linda, não. Olha quantos anos. Muita peça. Muita peça. Vendeu bastante. Tem muita peça. É o mesmo motor. Mesma mecânica. Mesmo trem de força. E no caso a GSX-S750. Também é a mesma arquitetura de motor. Então é uma moto que compartilha peça com outras motos da Suzuki. Podem comprar sem medo. Então aproveitem a promoção. Que vale a pena. Vou fazer só mais um gancho. Da mesma forma que eu também recomendo quem quiser comprar a BMW R1250. R1250 agora. Tio Chico, você é doidão. Mas é doidão ainda. A moto está saindo de linha. Mas a BMW está dando um baita desconto na R1250 GS. E vale a pena. Porque você vai pegar uma moto com muito, muito desconto mesmo. E a moto completaça. Você quer pegar a R1300? Cara, deixa para daqui a três anos, dois anos. Você roda com a R1250. Daqui a dois, três anos. Se quiser trocar e se precisar. Porque a moto é tão completa. Hoje, se eu tivesse dinheiro para pegar uma R1250, eu pegaria saindo de linha. Pegaria essa aí. Porque o preço caiu. Despencou. A BMW está querendo vender essas motos. Então é isso. Tem moto que realmente quando sai de linha é melhor não pegar. Mas tem moto que fez, vendeu muito, fez história. Tem confiabilidade. E que vale a pena. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto